Acho o valor da tabela muito caro, meu cliente não vai querer pagar esse valor nos meus serviços. Você já pensou isso? Já se viu nessa situação? Você concorda com isso? Acho que isso realmente é verdade? Eu sou a Maiara Vale, sou consultora de alimentos e quero ajudar você a alavancar sua carreira através da consultoria. Vamos falar sobre esse assunto? Então fica comigo nesse vídeo. E claro, não se esquece, se inscreva no canal. Gente, eu escuto essa frase com bastante frequência, principalmente de consultores de alimentos que estão iniciando. E o mais engraçado, de profissionais de alimentos que estão iniciando a carreira como consultores e ainda nem abordaram o cliente. Aí ele vai lá olhar a tabela para saber o valor que ele pode cobrar pelos serviços e ele acha caro. E aí ele acha que o cliente vai achar caro também. Você já se viu nessa situação? Já fez isso? Já pensou dessa maneira? O que a gente tem que entender sobre a tabela? A tabela é elaborada pelo sindicato ou pelo conselho. E para que eles definam esse valor é feito um estudo onde se entende o poder aquisitivo da região e outros fatores para que se determine que o valor de cada serviço seja isso ou aquilo. Quando a gente pensa nos nossos serviços e vamos falar, por exemplo, dos serviços que tem o valor mais alto, como o manual de boas práticas. A gente olha para esse valor em si e a gente fala assim, nossa, dois mil reais é muito caro. Dando o exemplo aqui da tabela de São Paulo. Será que realmente é caro? Quando a pessoa nunca elaborou um manual, ela pode achar que realmente é caro. Mas quando você já elaborou, você sabe o trabalho que isso dá. Você encontrar todas as informações, descrever tudo isso, né? Depois incapacitar a equipe para poder entender o que é o manual, esse manual ser implantado e realmente funcionar no estabelecimento. É um processo demorado. Você não vai escrever um manual em um dia, né? Pode levar 15 dias, um mês para você elaborar um manual inteiro. Com todas as informações que ele precisa ter, realmente um manual completo. Então, quando você analisa todo o trabalho que você tem para fazer esse documento, você realmente vai achar que o manual não é caro, tá? E a gente achar que o cliente vai achar caro é um erro, porque a gente nem ofereceu, tá? E outra coisa importante que eu tenho que te informar é que se você ofereceu e o cliente achou caro, é porque você não mostrou as vantagens que esse documento, que esse serviço, que esse processo vai trazer para o estabelecimento do cliente. Uma coisa que a gente tem que entender é que o cliente não sabe o que é uma consultoria. Ele não sabe o que é o manual de boas práticas. Então, se eu chego para ele e falo assim que o manual é um documento que a vigilância exige, ele vai falar assim, nossa, dois mil reais, um papel que a vigilância exige? É muito caro. Agora, se a gente fala que o manual, ele é um documento que reúne todas as informações do estabelecimento dele, e é um material de consulta, é a base do controle de qualidade dele, onde todos os processos, todos os controles, todas as planilhas, todas as operações estão descritas ali, e que se ele precisa ter uma referência de boas práticas, o manual vai ser essa referência para ele. Então, a gente já muda a importância do documento perante o nosso cliente. Então, o que vai definir se o seu trabalho é caro ou não, é a percepção que o cliente vai ter do que você está oferecendo para ele. Um serviço é caro, quando o cliente entende que o que ele está pagando é maior do que o que ele está recebendo. Agora, quando ele entende que ele está pagando por uma coisa, mas o que ele está recebendo vale muito mais do que aquilo, por conta dos resultados, dos benefícios que vai trazer, ele não vai achar caro. Eu tenho vários clientes, gente, que fecham contratos comigo sem nem pedir desconto. Então, às vezes a gente está com uma percepção de um processo, às vezes sem ter atuado ainda, e a gente está desistindo de fazer uma coisa sem nem ter tentado, sem nem ter oferecido o serviço para o cliente ainda. Então, analise aí suas ideias sobre a tabela, analise a maneira como você está oferecendo o seu serviço, faz com que o cliente mude essa percepção de que o que ele está recebendo é menos do que ele está pagando e ele entender que ele está recebendo muito mais comparado ao valor que ele pagou, para que ele realmente tenha interesse de fechar o contrato com você. E aí você vai perceber que o valor da tabela não é caro, como você estava pensando, tá? E outra coisa, o valor da tabela é a base do nosso trabalho. A gente não pode cobrar abaixo do valor da tabela. Isso é contra o código de ética da profissão e também a gente está promovendo uma concorrência desleal com os nossos colegas de profissão. Então, realmente não é permitido. Isso pode te causar transtorno se você for denunciado aí para o seu conselho e para o seu sindicato, tá? O que eu tenho que fazer? Não é baixar o meu preço, é valorizar o meu trabalho. E aí sim o cliente vai perceber que realmente o seu valor é justo em relação àquilo que você está oferecendo. Lembrando que eu nem sempre tenho que fechar pacote de consultoria também. Eu posso, se o meu cliente achar que está meio alto o valor, oferecer serviço separadamente. E aí fica muito mais tranquilo de ele pagar também, tá? Então, negociação, facilitar o pagamento do cliente também vai te ajudar a fechar contrato. Certo? Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você. Nós vamos falar no próximo vídeo sobre conquistar clientes por e-mail. Será que funciona? Te espero. Até lá.